Oi meninas, vídeo de favoritos de mês de setembro. Eu sei que eu tô atrasada, tá bom? Mas é porque eu viajei, eu fui pra minha cidade e não deu pra gravar lá, tá? Porque lá é um pouco complicado de gravar, porque é muita gente na casa e tal. Então, atrasei um pouquinho o vídeo de favoritos, mas nunca é tarde, né? Ainda tá em dia. Então vamos lá começar. Vou começar por um produtinho, vou começar por esse. Um produtinho que eu estou gostando, que é esse daqui, do Avon, Avon Footworks, que é uma barra hidratante para os pés. Essa daqui é. Eu como ir barra hidratante para os pés e barra protetora para os pés. Eu passo ela nas extremidades do pé, pra não macho o sapato, quando o sapato tá um pouco apertado, pra não me machucar. E pro sapato deslizar também com mais facilidade na hora de entrar. E eu gostei, eu achei que deslizou, que entrou mais fácil. E achei que protege um pouquinho também. Não protege muito não, mas até que protege um pouquinho. Hoje eu vou falar também pra vocês de um perfume. É uma amostrinha. Uma amostrinha não, uma miniatura. Gosto é forrar. É o Love, I Love Love. Gente, eu amo essa miniatura. Olha, gente. Que coisinha linda. Ela é muito linda. E o cheiro desse perfume, gente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada nesse perfume. Apaixonada. E não poderia deixar de mostrar pra vocês. Mesmo sendo miniatura, eu tinha que mostrar. E vamos entrar em maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês esse demaquilante bifásico. Da Sephora. Gente, esse demaquilante é ótimo pra tirar a maquiagem dos olhos. Pelo fato dele ser bifásico, oleoso, então só pode passar na área dos olhos, tá? Mas ele tira muito bem. Ele remove muito bem a maquiagem dos olhos. E por isso que é o meu favorito desse mês. Vamos começar mostrando a base. Maquiagem mesmo agora. A minha True Matte, da L'Oreal. É a cor N4. Gente, pensa numa base assim. Perfeita. Eu amo essa base. A cobertura da pele fica excelente. Ela é uma cobertura de média pra alta. Mas a pele da gente fica assim, maravilhosa. Você nem parece muito assim, sabe, que tá com base não. Ela é muito boa. Eu amo essa base. E a minha cor já falei, né? A N4. E recomendo demais. Corretivo. O corretivo desse mês foi o Capricho, tá? A cobertura dele é leve. Não é uma cobertura alta, não. Então, quem gosta de corretivo com a cobertura mais alta, não vai gostar muito dele, não. Mas eu gosto dele. Gosto pra usar durante o dia. E eu também não tenho muito toneira, não. Então, ele cobre legal, às vezes. Pó. O pó que eu usei, que eu mais usei esse mês foi o Avon Color Trend. A minha cor é a Beige Médio. Eu amo esse pó, gente. Vou até dar uma retocadinha. Ele é baratinho. E eu gosto demais dele. Ele é o... Ele tem fator prostatal salar 10, né? É pouquinho. Mas eu gosto muito dele. É... Usei muito também essa paletinha. Make de Flushed. Flushed. Acho que todos vocês já conhecem. Ela é assim. Essa é a 1, tá? Essa é a primeira. Eu usei mais o... O contorno e o iluminador. O blush até que eu não usei muito, não. Mas essa paletinha é super coringa. E, ó. Tá vendo? Ela é pequenininha. E ótimo pra levar em viagem. Então, fica a dica aí. Usei muito também esses dois blushes, meninas. Esse daqui da NYX. O Mocha. Eu amo a cor desse blush. Eu amo a cor dele. Ele não tem brilho. Esse daqui já tem brilho. Ele é o Milani. Esse aqui é... Esse aqui dá pra todos os tons de pele, tá? E o outro da Milani. O Coralina 08. Que é a perfeição, né? Querida, olha esse blush. Ele é muito lindo. Inclusive, eu estou com ele nessa maquiagem. Usei também o iluminador da Intense. Eu passava ele primeiro e depois eu passava o iluminador da Naked Flush por cima. Eu amo fazer isso porque fica lindo. Intensifica o iluminado e fica maravilhoso. Vamos pra olhos. Vamos pra olhos. Usei muito esse mesmo delineador líquido da Quem Disse Berenice. Ele é ótimo, muito preto, super pigmentado. Eu estou com ele também hoje. Ele é bem pigmentado. A pontinha dele de aplicar o pincel é fininho, é preciso. Então, pra quem não sabe muito, esse aqui é ótimo porque o pincel dele é bem preciso. Eu usei muito essa máscara de cílios Voluminos Million Lashes da L'Oreal. Vou mostrar o aplicador pra vocês. Eu gosto dela. Ela deixa o cílios da gente bem alongadinho, mas pelo fato de ser um pouquinho grosso o aplicador, como o meu cílios é pequeno, é um pouquinho mais difícil pra passar, mas é ótimo. O resultado fica ótimo. E o Smoldering da L'Oreal. Gente, esse lápis é tudo de bom. Muito pigmentado. Ele dura bastante nos olhos. E sem falar que é pequenininho, né, gente? Bom pra levar na necessidade de viagem. E como paletinha de sombras, eu usei essa daqui minha da Tango. Falei pra vocês no vídeo de minhas paletas que eu ia começar a usar ela mais porque eu acho ela bonita. Pra quem não assistiu o vídeo das minhas paletas, eu vou deixar linkado aqui embaixo nos boxes de informações pra vocês, tá? Ela é assim. Eu usei essa aqui bastante. Essas daqui também. E ela é da Tango. A numeração dela é 01. Não fala quantas sombras vem. Mas eu usei bastante esse mês. E tenho três batons pra mostrar pra vocês, meninas. Esse aqui da Verídica. Verídica It. A cor 59. Gente, esse batom é um nude, uma cor de boca maravilhoso. Mas eu sou ótica pra vocês. Eu amei. Eu amei esse batom. E sem falar que é muito baratinho. Amei, amei, amei. O Star da Dylos. Eu acho que todos vocês já conhecem. Ele é um nude mais claro. Bem mais claro que o vento da Verídica. Bem clarinho. E fica bom pra essas maquiagens assim mais ousadas, né? E esse daqui da Colos. Que é o Amora Matte. Que é perfeito. Eu amo esse batom. E tá usando demais essa cor de batom. Tá usando muito, gente. E é baratinho, tá? Só é um pouco difícil encontrar. A Colos é uma marca... Aqui eu não encontro não. Eu encontro ele no Rio, na cidade do meu marido. E foi isso, meninas. O vídeo de favoritos do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha pra mim. Pra me ajudar na divulgação do vídeo. Pra me ajudar no crescimento do canal. Pra me incentivar a gravar vídeo pra vocês cada vez mais. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Pra receber os vídeos em primeira mão. Porque quem é inscrito, recebe primeiro e assiste primeiro. Tá bom? Fica com Deus. Não esqueça de ir lá no blog. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.